E aí Mano se meu PC não clipou aquelas partidas vou ficar muito puto Não é todo dia que um maluco pega e se joga na minha frente né E aí 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 Formador aí onde eu marquei E aí 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 Para eu acabei de matar meu amigo Eu Amizade boa é essa Aí E aí Não existe boa é essa Estira alemão Mas ai amigo A engraçada é que antes viriam isso Eu não convidei Tanta legata que não veio Então isso não foi acidental Foi pura vingança Entendeu? As vezes você tem que matar o filho do outro O cara não aceita ser rejeitado Vai lá e mata Certo Fiz o que para você de manhã cedo Que graças eu já estava dando assist Ué Eu só associei uma coisa a outra Ih, acabaram de matar o mano ali Não Carolina 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 Já vinguei o mano Hoje não Matheus Hoje não, volta amanhã Move aqui para ter armadura Caramba, bubei foi todo aqui agora Reloadando, cobre-me Essa aqui era minha Ele ficou paradão na minha frente Olha em cima, em cima aqui Derrubei o Matheus de novo Ele veio muito atrás Descobre-me Descobre-me Os caras estão muito morredor Olha lá, voltou de novo Descobre-me Descobre-me Move aqui para ter armadura Descobre-me Por que esse azul gosta de andar sozinho, hein? O airdrop está vindo O ladrão está vindo Ladrão só, puta só Entendeu Ah, entendi Ele está caçando o bote Ah, entendi Descobre-me, melodi Airdrop foi entregue Mais em Angebida Certo Mais em Certo Move here to get armor Tadinho se matou o sombra Trabalho emploiado Porra se eles estão na mesma linha O cara deve estar puto Já viu Quando o irmão não morre aí Pode ser não Esse é ficar um ameaçado Tem alguém em cima aqui Reload-o, cobre-me Alegre, dessa vez não teve ninguém pra te roubar de mim não Os caras estão voltando tudo aqui, mano Eita, eu vi tiro de 12 Acabaram já É 5 pulos Só um Mateus, eu matei duas vezes O outro aí matou mais uma Eu acho que alguém aí matou outra também Se bobear o cara já tá sem pulo O airdrop está vindo O lag aí roubaram duas vezes A kill de mim Eu matei mais uma, então 3 Calma de lá Opa Tomei dois tiros Eu acho que os cara tá em cima da torre O que é que estão esses cara mano? Tomei dois tiros de frente velho O que é que estão esses cara mano? A airdroping de trás Eles vão avaliar A airdroping de trás Cara, eu não tô botando muita fé que o ultimo é bot não viu A airdroping de trás 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 Acabei de ver Tem um trouxa atirando em mim ali A airdroping de trás A airdroping de trás A airdroping de trás Eles vão levantar ele provavelmente A airdroping de trás A airdroping de trás A airdroping de trás A airdroping de trás O inimigo está perto O que adiantou o cara entrar lá? O gás vai matar ele lá dentro? Maluco Eu acho que escutei alguém aqui Do lado Eu acho que é que fica Airdroping de trás O que é isso? Putz mano, cadê o cara? Não vai ter que aparecer Eu acho que ele tá nesse Não, o túnel já tá cheio de gás No, esse matriz é bom de esconder Não vai ter que aparecer 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 Não vai ter que aparecer